Olá! Olá! Está a começar mais uma edição do programa da TV Surdo. Como sempre, você tem mil e um motivos para estar ligado ao nosso programa. Você com certeza vai querer saber por que essa mulher quer deixar de ser trabalhadora de sexo e optar por uma vida com um emprego fixo. Vai igualmente querer saber que doença deixou uma menina surda e cega. Descubra tudo isso aqui no programa mais inclusivo do país. Num passado recente, a TV Surdo reportou casos de alunos com deficiência que reclamavam do processo de ensino e aprendizagem na escola secundária Josina Machal, aqui na cidade de Maputo. Agora, as reclamações vêm da Machis, na província de Inhambane, e os motivos são os mesmos. O principal deles é a comunicação entre o aluno surdo e o professor. A diretora reconhece a situação e diz ter urgente a inclusão de língua de sinais no currículo de formação de professores. Alunos surdos sentem-se excluídos da educação em Inhambane. Eles dizem que o atual modelo de ensino só favorece a ouvintes. As pessoas ouvintes e as pessoas surdas estão na mesma sala. Então, quando se trata a explicar, as pessoas surdas não percebem nada, enquanto as pessoas ouvintes ficam a perceber. Então, em algum momento, os colegas ouvintes têm compartilhado algumas informações no caderno. Mas, entre eles, as pessoas ouvintes ficam a dizer que as pessoas surdas não estudam, não estão a aprender nada. Mas, na verdade, nós tentamos escrever algumas coisas, mas o professor tem aquela dificuldade. Uma pessoa surda está na mesma sala, sempre fica falando oralmente, oralmente, sempre tem falado oralmente. Mas, para surdo tem sido muito complicado. E também já tentamos informar que esta inclusão não está a aprender quase nada. Quando as pessoas surdas estão para aprender ou tentam pedir alguma coisa para os seus colegas, tem sido muito difícil. Então, em algum momento, podemos tentar pedir aos nossos colegas e sempre somos mandados embora quase. Porque as pessoas não usam a língua de sonagem. Então, nós, como surdas, sentamos e tentamos fazer uma análise. Como fazer? Por exemplo, eu chumbei duas vezes. Eu pensei, junto com as minhas colegas, como é que vamos fazer? Nós quase não estamos a aprender nada. Porque os professores falam oralmente. Por este motivo, o seu desempenho não é satisfatório. O aproveitamento tem sido muito negativo. A razão pela qual ela chumbeu duas vezes. Este ano está repetindo a nona classe. E com a ameaça dela abandonar a escola, porque não pode estudar com crianças de menor idade que ela. Eu encorajei tanto. Apareci aqui na direção da escola. Apareci, falei com a própria diretora dela. Eu insisti, estou a pedir para apoiarem ela. Porque se ela fica em casa, vai ficar marginalizada. O que é que eu vou fazer com uma menina de 18 anos em casa, sem fazer nada? Ela não sabe fazer nada. Pronto. E ela dizer que nos anos passados, até gazetava as aulas, porque chegava aqui e dizia, não percebia nada. Então, ela nem participava das aulas, simplesmente saiam, ficavam fora. Luísa Paulino, diretora da escola secundária Acordos de Lusaca, na cidade da Machis, reconhece a falta de profissionais qualificados para trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais. Professores esses que, em algum momento, têm muita dificuldade de mediar, de se comunicar, acima de tudo, com os meninos, na medida em que, fazendo um inquérito, nós percebemos que nenhum dos professores tiveram uma formação, uma formação no sentido de se comunicar melhor com os meninos. O que está a acontecer, na verdade, é que os meninos, durante as aulas, têm tido muita dificuldade de perceber o que é que o professor está a falar. Para ela, a solução passa por treinar os professores para trabalharem com alunos com necessidades educativas, especiais. São alunos que precisam de muito, mas muito, muito apoio. São alunos que precisam de professores especializados na matéria. Assim sendo, o nosso apelo é que todos nós, devíamos ser, todo professor devia ser capacitado, não é? Em matérias de lecionação para alunos com necessidades educativas especiais. Todo professor, antes de entrar na sala de aula, devia saber como se comunicar com o grupo de alunos com necessidades educativas especiais. A escola secundária Acordos de Lusaca, na cidade de Damachis, leciona de oitava a décima classe e tem mais de 1.300 alunos, dos quais 5 são surdos. Bom, até onde sabemos, o Ministério da Educação está a trabalhar no sentido de incluir língua de sinais de hebraico na formação de professores. Penso que, enquanto isso não acontece, deviam ser encontradas alternativas, porque os alunos é que saem prejudicados. E depois fica difícil encontrar emprego. Uma trabalhadora de sexo, entrevistada pela TV Surdo, pretende mudar de trabalho. Ela quer encontrar um emprego fixo e voltar à escola. Optou por esta profissão porque foi abandonada pelo seu marido e já não tinha o que dar de comer às crianças. Embora seja uma das profissões mais antigas da humanidade, ela nunca mereceu consenso nas comunidades. Trata-se da prostituição. Vários são os motivos para as pessoas aderirem a este trabalho. Um deles é a pobreza. Para eu começar essa vida, é uma amiga que me levou para a rua. Dizem que, olha, você diz que não tem pão, não tem açúcar, vive pedindo. Já procuramos emprego. Se não estamos a apanhar nem do México, nem a ONU, é melhor irmos para lá. Nem sempre a experiência é boa, mas a necessidade de ganhar algum dinheiro deve ser mais forte do que qualquer coisa. O primeiro dia me levou a um hotel. Foi difícil para mim. Foi muito difícil me encarar com dois, três homens, mas para a felicidade dos meus filhos, eu tinha que cederem. Já apareceram duas mulheres lésbicas, mas me torturaram de um jeito e uma delas até não queriam pagar. Alguns clientes não só têm o objetivo de satisfazer de seus prazeres sexuais, mas também de roubar. Ele quer sexo sem camisinha. Depois leva todos, beijos, é telemóvel, é dinheiro, ele leva. Até descoraça, diz quando você não sai, vai chamar outra gangue para te violentar. Esta é uma profissão de alto risco. A nossa fonte revela que viu colegas a serem sequestradas. Fiquei com medo quando foi sequestrada uma senhora que tem filhos. Apareceu um cara, um senhor misto também, um senhor mais grande. Levou a ela, pediu também para ir dormir. Então foi para nunca mais ela voltar. Seja qual for a motivação desta prática, para o sociólogo Costa Ivo, o trabalho de sexo tem implicações negativas para a família. Ele pode incorrer o risco de socialmente morrer ou de ter uma morte que nós designamos de morte social. E morte social significa o quê? Morte social significa exclusão social. Este indivíduo no seio da família pode ser excluído como resultado da prática da prostituição. Um dos outros impactos que pode vir da prática da prostituição tem muito a ver com a degradação do espírito. Todo aquele indivíduo que pauta pela prostituição, ele incorre o risco do seu espírito estar meramente degradado. Ivo apela que as mulheres optem por outras formas de obter dinheiro. Uma das sugestões que eu avanço, que pode, de certa forma, reduzir o índice cada vez maior da prostituição, tem muito a ver com a formação acadêmica das tais prostitutas. E isso pode garantir ter um alto emprego que lhes garante a sua sobrevivência. Este apelo é acolhido pela nossa entrevistada, até porque elas já pensam em abandonar esta profissão. Amar a atenção de toda mulher que está a sofrer, feito eu, tentarmos de outra maneira. Para o ano, estou a tentar, seja qual for o emprego, eu vou lá. E é por isso que estou a tentar escutar, renovar outra aparência. Não ser o que eu sou, para o ano, eu ser outra mulher. Este é um assunto que desenvolve muito debate. E é com ele que vamos a um intervalo. Descubra no bloco que segue o que deixou Laila com dupla deficiência e o porquê de as pessoas optarem por um curandeiro e não um médico. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. Olá, Laila é uma jovem com dupla deficiência. Há uns dois anos ficou surda e aos quatro perdeu a visão. A dupla deficiência fez Laila parar de estudar. Mas sua vontade de aprender é tanta que Laila agora está a aprender a escrever e ler em dryling. O que estará a acontecer neste vídeo? Com certeza, várias outras questões podem estar a ser feitas em torno desta imagem. Esta é a forma como a Laila Leite se comunica. Mas quem é esta jovem? Estamos no bairro de Xambone 2, na cidade da Machixe, província de Inhambane, onde vamos conhecer a história da menina Laila, que com dois anos de idade, teve sarap, mas por falta de informação da família, teve a deficiência auditiva e depois a visual. Ela não tinha problemas de vista, só não ouvia, porque perdeu a audição ainda a criança. Hoje, Laila usa as mãos para vir e para falar, pois a vista e a audição não mais podem desempenhar as suas funções. Por este motivo, ela entorpeou a escola na quarta classe. Soubemos da existência de uma escola para surdos. Já não me recordo do ano. Procurei até que encontrei a professora de Olinda. Levaram-me até a ação social e deixei os dados dela. Lá disseram que aguardavam uma segunda ou terceira pessoa surda. Fizeram uma visita à nossa casa. Depois, procuraram outros surdos e criaram uma turma para eles. Já na quarta classe, disseram-me que ela tinha dificuldades para ver as letras e aconselharam-na a parar de estudar numa altura em que ela é que cuidava das tarefas de casa. Laila não desistiu da vida. Ela procura fazer tudo o que estiver dentro das suas possibilidades. Num claro exemplo de superação. Dou graças a Deus porque ela trança meixas. Quando aparece alguém a solicitá-la e ganha algum dinheiro por isso. Ela torra amendoim, faz lifete e vende. Ela consegue fazer o troco. Ela consegue ouvir sons. Sonam de cifra-palatas. Faz limpeza, lava roupa, cozinha. Faz quase todos os trabalhos domésticos. Hoje, com 27 anos de idade, seu maior sonho é ter um filho. Ela diz, mãe, quero ter filho. E eu pergunto, como? Ela diz, mãe está a ficar velha. Os meus irmãos vão casar-se. As esposas podem não cuidar de mim. Então, quem vai me ajudar? Existem em Moçambique mais de 470 mil pessoas com deficiência. De acordo com o censo de 2007. Mais de metade deste número foram vítimas de doenças, sendo a meningite e doenças ife-contagiosas as mais comuns. A frente é para onde devemos ir. Nunca deixar que os obstáculos nos façam perder o foco. Lembremos-nos de que somos responsáveis por fazer o nosso presente e futuro. Foi assinalado no passado 3 de dezembro o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Em Moçambique, a data foi comemorada com vários eventos. Mais de 500 pessoas, entre pessoas com e sem deficiência, marcaram presença numa marcha que pretendia consciencializar as pessoas sobre a necessidade de existência de uma sociedade inclusiva no país. Para celebrar o seu dia, pessoas com deficiência participaram numa marcha que também serviu para refletir sobre os problemas que afligem esta camada social. É um dia de festa, mas também é um dia de reflexão sobre aquilo que são os desafios na área da deficiência. Onde apelamos a todos para que juntos podamos trabalhar para remover as barreiras, para incluir as pessoas com deficiência em todas as vertentes, para envolver as pessoas nos planos, na implementação e na monitoria de diversas atividades. A inclusão social é o principal foco dos eventos realizados em prol das pessoas com deficiência. Esta marcha, como forma de sensibilizar e mostrar à sociedade que as pessoas com deficiência têm capacidades, podem, têm desejos. E acima de tudo, a mensagem de inclusão que se pretendia transferir, ou que se pretende transferir nessa marcha, é justamente sensibilizar a sociedade civil para que se respeite as pessoas com deficiência. A atleta paraolímpica Edmilza Governo diz que estes eventos ajudam a eliminar a discriminação. Esse tipo de eventos já deveria ter acontecido mais vezes, para que nós possamos estar mais expandidos, porque nós para além de que somos muito discriminados aqui, não só aqui, além de fronteiras também. Para Maria de Lourdes, apresentadora de televisão, deve haver harmonia entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. A pessoa não adquire deficiência porque quer. Eu até tentei criar um lema. Eu não escolhi ser assim. A pessoa pode nem ser deficiente ou pode adquirir a deficiência. Então, juntos, temos que abraçar e nos amarmos ao próximo. Várias atividades marcaram o evento testemunhado por mais de 500 pessoas subordinadas ao lema pela inclusão. Foi bonito. Ficamos felizes por saber que não estamos sozinhos nesta luta. Agora, vamos espreitar mais um pequeno intervalo. Voltamos já. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo Média Inclusiva Olá Olá, estamos na última parte do nosso programa. Já sabe que este é o momento da rubrica Mais Vida e da aula de língua de sinais. Na rubrica Mais Vida de hoje, conversamos com Hélio Munguambe. Ele é atleta paralímpico e ativista social. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje estamos aqui no Parque dos Contornadores para mais um exercício físico. O nosso convidado é um atleta surdo. Chama-se Hélio Munguambe. Para além de ser atleta paralímpico, ele é presidente da educação de jovens surdos de Moçambique. Onde vamos conversar em torno das atividades desportivas. E não só. Sejam bem-vindos. Hélio, qual é o atual cenário do desporto dos surdos a nível de Moçambique? Qual é o atual cenário, o atual estágio, o atual discurso dos surdos a nível de Moçambique? No passado, eu estava no grupo das pessoas ouvintes. Isto foi no ano de 2002. Estava junto com as pessoas ouvintes. Então, era um grupo muito grande. Eu estava lá sozinho, era um surdo. Comecei a aprender, mas tinha lá um técnico, chamado Vicente. Tinha lá no grupo de Majed, que isso já faz um tempinho. Então, comecei a praticar lá os exercícios. E depois fui para um outro clube, que se chama Atlético. Então, estava de lá nesse clube. Tinha lá o professor Freire, que é da França. Então, comecei a aprender os focos. Então, a federação dos esportes para as pessoas com deficiência. Então, estava lá em Curi. Comecei a aprender, era como um membro. Depois eu chamei algumas pessoas surdas. Mentei essas pessoas surdas. E na província de Imbano, entrevistamos alguns atletas. Eles estão preocupados a nível da massificação do desporto, a nível da província de Imbano. Não tem material, não tem tido entrecâmbio com as outras províncias. Como é que está sendo essa situação? Acho que está a ver intercâmbio com as outras províncias, a nível da cidade do Maputo. Como está sendo a situação? Então, convitei as províncias de Imbano e Imbano e Gaza, a província de Maputo, então, para uma formação, um seminário. Então, lá se explicou. Porém, tinha pessoas de Maputo, mas Imbano e Imbano e Gaza não participaram. Mas tem lá as coisas. Pois é, muito obrigado, Helio. Vamos, desde já, acompanhar os exercícios físicos. Também vamos saber qual é a importância da prática dos exercícios físicos. O Helio vai nos ajudar a nos explicar a cada exercício físico que vamos praticar. E também vai explicar qual é a importância de beber água depois dos exercícios físicos. Acredito que o telespectador também pode praticar os exercícios físicos aí em casa, acompanhando a nós. Primeiro, vamos fazer exercício na parte da cabeça, depois vamos fazer a parte do tronco e procedem na parte das pernas. Então, primeiro, podemos começar na parte da cabeça. Vamos fazer exercício. Agora vamos fazer a parte do tronco e procedem. Pois é, muito obrigado a si, pelo esperado que esteve na nossa companhia hoje. Nós terminamos por aqui, com a promessa de cá voltar e uma próxima oportunidade. Continuam aí a praticar os exercícios físicos, que é muito bom para a saúde. Até daqui a sete dias. Praticar exercícios é saudável. Pois, vamos à aula de Língua de Sinais. Olá, seja bem-vindo ao espaço de Língua de Sinais. Conheça os sinais do vestuário. Sapato 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 Calça Camisete Saia Camisete Calça Saia Sapato Não se esqueça de exercitar em casa Tchauzinho, até a próxima E assim termina mais uma edição do nosso programa Por favor, se você puder, doe alguns produtos alimentares e brinquedos As crianças da cooperativa Luana Semeia Sorrisos Para que elas tenham um Natal feliz A cooperativa Luana Semeia Sorrisos cuida de crianças com necessidades educativas especiais Você pode depositá-lo nos escritórios da TV Surdo Na avenida Ho Chi Minh 1165 Esquina com a avenida Karl Marx Ou liga para 846590241 O Natal será realizado no dia 15 de dezembro Portanto, você tem até o dia 13 para depositar a sua ajuda Obrigado pelo calor da sua audiência Já sabe que voltamos a marcar encontro para daqui a mais 7 dias no mesmo horário Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto